Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu Seja bem-vindo a mais um vídeo meu aqui do canal Se você não for inscrito, inscreva-se e deixe aquele like E também na descrição desse vídeo você pode encontrar links para me seguir no Twitter e também no Instagram, galera E também lá no meu facebook.com.br, Gudu Oficial Então dá um curtir, assim vocês acompanham os meus vídeos aí, beleza? Bom galera, eu recebi um e-mail aqui das indústrias espaciais Roberts ARS do Star Citizen, eles informam que em dezembro de dia 23 de 2016 Foi lançado, pelo menos para mim, a versão 2.6 com Star Marine, galera Sim, para quem não sabe, Star Marine é um modo de FPS, First Person Shooter Ou seja, tiro em primeira pessoa dentro de um jogo, no espaço, certo? Dentro do Arena Commander Ele também fala aqui que tem 48 naves tripuláveis ou 48 naves voáveis Aqui ele diz 47, mas depois eu vou mostrar a notícia lá embaixo que tá lá 48 Incluindo 8 novas naves A Herald, a Hobbit, a Caterpillar, a 85X, a Woodfire, a Renegade, a Violet e a Comete, certo? Ou seja, é Gladius, Hornet, né? E por aí vai, e sabe? Aqui eles também mudaram, cara, a Engine, cara, chamado da Amazon Lumberyard Eu entendi algo como se fosse lenhador ou madeireiro, alguma coisa assim Eu não cheguei a traduzir isso daqui ao pé da letra E essa nova Engine, ela promete muito porque o servidor e o jogo, eles ficam em nuvem Só que eles pagam simplesmente por conta de utilizar isso A programação e a Engine, ela é totalmente de graça pra programar Porque eles estavam tendo tretas com a CryEngine É verdade, galera, eles estavam tendo problemas com a CryEngine E aqui, o benefício deles usarem a Amazon Lumberyard, a Engine É porque o datacenter da WA, Amazon Awards Software, ou AWS Ela tem um datacenter, tipo, praticamente no mundo inteiro Então fica muito fácil você desenvolver Porque é uma ferramenta de grátis, cara Só que pra você hospedar na nuvem, aí sim você tem que pagar Dependendo da quantidade de liberação de jogadores, né? Ou seja, por oferta e demanda, tá? Então eu achei isso daqui, cara, muito foda Mesmo Eu entrei no site da Lumberyard, ali, Amazon Lumberyard, tá? Vou mostrar aqui pra vocês É, Amazon É Amazon.com Mas era barra PT Eu não vou lembrar, cara, é barra PT alguma coisa Mas eu vou colocar aqui só a Lumberyard Engine Lumberyard É porque eu já tô tentando fazer esse vídeo aqui, cara, três vezes E toda hora dá crash de memória aqui Mas agora eu reiniciei a máquina, vamos lá Ela é um mecanismo, galera, de jogos A-A-A-A Que é totalmente ligado a W-A-W-S, tá? E ao Twitch Se você não sabe o que são os jogos do mecanismo A-A-A e A-W-S, cara, você procure no Google, tá? Mas o que que eles dizem aqui? Que é tudo feito na nuvem, tá? Os servidores E a Engine, cara, ela é muito bonita, tá? E eu ainda não cheguei a testar dentro do Star Citizen Porque ficou dando crash de memória Eu tentei umas três, quatro vezes E tava dando crash de memória, crash de memória Eu também tive que fazer uma configuração no meu sistema aqui, tá? Então, o que que eu fiz? Eu tive que vir em sistema Clicar com a outra direita em sistema Configurações avançadas do sistema Aqui na guia avançada em desempenho Eu tive que voltar Aqui, ó, em alterar Eu tive que colocar isso daqui, ó Pra memória virtual, tá? Porque o que que acontece? Eu deixei aqui sem arquivos de paginação E tava dando pau na memória Ou seja, quando falta memória no computador Ele vai pro HD, tá? Então, esse foi o único pequeno problema Voltando aqui A Amazon Lumberyard Cara, olha esses gráficos, cara É muito sensacional, cara Certo? Ah, Gudo, mas será que vai ficar pesado Pra pessoa que tem computador mais fraco, etc, etc Bom, galera Eu acho que tá bem otimizado E como é na nuvem Ou seja, os servidores do Star Citizen Eles não sofrem Porque, cara Quando você trata de Amazon, cara É Amazon, cara Ou Amazon, né? Então, cara Olha só isso daqui, cara E é muito fiel ao gráfico Do Star Citizen Isso daqui O sobreamento, cara O contraste Eu achei muito foda Mesmo, tá? Então aqui tem algumas fotos Dos vários tipos de jogos Certo? Tipo, tudo no full No ultra aqui Com o sobreamento, etc Tem estilos diferentes Também tem jogos mais sombrios ali Né? E tem... Cara, olha essa paisagem Cara Imagina o GTA 5 desenvolvendo Nessa Engine aqui, cara Né? Aí eu não sei Eu não testei ainda Vamos ver se ficou com bastante FPS Se ficou bem otimizado Ou não, né? Que... Cara A Engine promete muito E eles também Informam aqui Que eles estão contratando Estamos contratando Ou seja, eles estão contratando Se você quer desenvolver algum jogo Talvez eu vá fuçar isso daqui E crie meu próprio jogo Que seria um... Um joguinho de Clash of Clans Ou um MMORPG Mas eu não sei ainda Né? Porque eu queria ter Um Clash of Clans Onde você pudesse mandar as tropas Detonar as torres, etc Mas eu já achei um jogo Chamado War Commander É... Que eu esqueci o nome War Commander Rogue Assault Né? Então esse jogo aqui Ainda não funciona Mas é um joguinho de guerra Cara E tem... Tem tudo meio que pra dar Boa, assim Pra dar certo Ainda não é compatível Com o meu aplicativo Mas eu olhei A várias screens aqui E achei bem interessante Tá? Mas enfim Voltando aqui A Star Citizen Cara Essa nova engine Promete bastante Tá? Então vamos ver O que que acontece E também eles anunciaram Os top rankings As top organizações E o que eu mais achei interessante Aqui É essa questão Do Star Citizen Ter uma liga Do Arena Commander Pra você competir Cara São 55 times Que você monta E vai lá Se matar lá E entra Dentro do torneio Do Star Marine Então assim Cara Pensa num jogo Que tem FPS Um jogo Que tem torneio Um jogo Que tem MMORPG Né Você vive Dentro do jogo Morre E ainda Você pode treinar Na Vandu Swarm Eles também informam Que a Vandu Swarm É Os Vandu Desculpa galera Eu tô meio resfriado Aqui Então paciência Tá? Que o Vai mudar Os Vandu Eles vão ter Novas naves Tá? Na Vandu Swarm Então foi Remodelado E provavelmente Pode tá mais Difícil Certo? Novas missões Foram adicionadas Ao jogo Bom Como eu tentei Gravar esse vídeo Aqui mais de Três vezes E ele simplesmente Dá pau A hora que eu tava Abrindo o Star Citizen Dessa vez Eu abri o Star Citizen Antes E vamos ver Como é que tá o jogo Espero que não Dê tela preta Pra vocês Tá? Então assim Quando eu entrei no jogo Ali em cima Ficou com 97 FPS E agora Aqui eu mostrando Pra vocês Ele caiu Pra 33 Tá? Então paciência Né? Mas ah Gundo Você Não sei o que Eu falei Não Tava 97 FPS Eu até admirei Falei Cara Vou começar a gravar Agora Vamos ver o que dá Mas eu deixei muito Em Standby E tava dando problema Cara É notável Que mudou O sombreamento Do jogo O contraste Agora você tem Esse mapinha No meio da tela Aqui Um mapinha digital Fora isso Eu não vi Muita coisa que mudou Ainda eles não falam Que é pra apertar o F Pra usar as coisas Tá? Eles não Não mostram isso Então aqui O chat Tá do lado esquerdo No topo Eu achei meio bugado Isso cara O chat Tá desse lado ali Mas fazer o que? C6 Né? Eu não vou Me prontificar muito É Tô apertando aqui Beleza? Não é isso daqui Que eu quero O chat Tá aparecendo lá em cima É Tem uma bolinha ali na tela Pra mostrar Aonde Que tá a minha nave Então assim Você não se perde Nem nada É Eu vou fazer um vídeo Só Um vídeo não Vou fazer um Um jogo Só com Coisa Ó O bug Da minha mão ali Não tá mais o negócio Eu não tenho nenhuma arma Vão ver aqui Se eles me deram alguma arma Não Não tem nenhuma Só tem um negócio injetável Mas ó Tô com uma pistola ali Mas aqui Não dá pra usar Né? Ou seja Vocês tão vendo Na minha perna ali Que eu consegui uma pistola Né? O jogo ainda continua Bonitinho Né? Vamos voltar aqui pra câmera Ó lá Ó Legal Hihi Continua com os gráficos full É a questão da FPS Que eu falei Antes de eu entrar aqui Tava funcionando bem bom Agora o FPS caiu de novo O chat lá Eu vi que tá um pouco pequeno Vamos fazer um teste aqui Youtube .com Barra Vamos ver Eu não lembro Eu não lembro Onde que tá Beleza Tá pra lá Vamos correr um pouco aqui Cara O jogo tá igual Ou seja Eles mudaram a engine Mas o jogo ainda continua igual Continua o mesmo Graficamente falando Eu não cheguei a mexer no hangar Na minha nave Tá Então ela tá bugada Com as armas ainda Eu não cheguei a mexer muito nisso Aqui só eu troquei Tá Então Daí falam Cara Não mexa no PU Vai pro hangar Que salva lá Porque aqui dá algum bug Então eu só vou tentar voar Pra algum lugar ali Ó Mudaram isso Que legal Ó Enter Gunner City Ah Agora mudou Você pode Vamos ver Ó O painel tá azul Ó Mudou mesmo Beleza Muito legal Cara Irra Vai explodir a nave Então Eles falaram Que iam deixar As naves Um pouco mais É Eles tiraram O negócio Do afterburn Daqui Será Deixa eu ver Esse painel Ficou meio estranho Cara Esse painel azul Aqui Eu achei Pelo menos Mas enfim É o chat Lá em cima A questão Dos escudos Eles tiraram Os negócios Quando apertava F1 F2 F3 Ó Eles tiraram O toggle Lá Mas provavelmente O gloss Seja porque Fica nas opções Agora Então Então aqui Afterburner Não tem Mas eu posso Colocar Sprint I'm down Vamos ver Se isso daqui Muda alguma coisa Ó G-safe Aqui Tá desabilitado Quando O boost E tal Etc Etc Vamos ver Não sei Se vai Mostrar Ali É O modo Da nave Beleza Ah Agora Se você Apertar Beleza É Eu não consigo Modificar O modo Cara Ó O boost O boost Tá no X Que bugado Mas enfim Né Gostei Afterburner Ah Mudou Isso daqui Também Beleza Aqui Tá igual Aqui Não mudaram Nada O Negócio Pra acertar Aqui Tá igual Ainda Pois é Cara O modo Normalzinho Aqui Afterburner Você Que deixa Usando 725 Aumentaram A velocidade Da Velocidade De cruzeiro Irra Só que não mostra Se isso daqui É velocidade De cruzeiro E o Afterburner Agora Ele Tá diferente Ele não gasta Mais É só Quando vai Dar um impacto Mas eu posso Continuar Navegando Aqui Na velocidade Que eu quiser E a velocidade Da luz Né Então Ele só Gasta Enquanto Estiver Utilizando Pra questão Da aceleração Etc Meio que Normal Mas se eu Estabilizar Já numa Velocidade Beleza Vamos tirar Afterburn Eu vou Deixar acelerado Aqui De 0 a 100 Ele não vai Modificar Beleza Interessante Vamos ver Aqui Onde que Dá pra ir Aqui Lastro IC Probing Vamos ver A velocidade Então A questão Do negócio Aqui Ué Ah Tem que chegar Mais perto Eu nem lembro Cara Ah Beleza Eu não lembro Qual que era Atalho Porque faz tempo Que eu não jogo Mas enfim Quartion Driver X Dollar Nossa Cara Que diferente Eles modificaram A Super Hornet Cara Olha só Com o motorzão Ali Pelo menos Graficamente Falando Ou A imagem Do Sério Ficou estranho Cara Não é Querer falar Não Mas Enfim Né Tem um booster Aqui Mas só Não Ele não Muda mais O Ele não Muda mais Ele só Está em Velocidade Ou Afterburner É Ele não tem mais A velocidade Cruzeiro Você tem que usar Afterburner Para chegar Na velocidade Cruzeiro Não tem mais Usar a velocidade Cruzeiro Direto Antes Você tinha a opção Aqui Apertando Do V Que era Na minha tecla Detalhe Agora Não dá Mais Agora Você aperta Ali E faz As manobrinhas Nossa Mudou o som O cara Também Mudou o som E ficou bem Estranho E agora Parece que o tiro Vai mais longe É Diminuíram A velocidade Máxima Aqui Da Da Super Hornet Mas aumentaram A velocidade Tipo Digamos aqui Aqui se eu não me engano Cara Era 230 Se eu não me engano Tá Eu não vou ter certeza Para vocês Está em 140 Mas Nada que eu possa Tipo Deixar aqui Ou ficar usando Aqui Para aumentar E Antes se eu não me engano Chegava a 650 630 Mas agora Está chegando a 725 Então Isso modificou Bastante Só que assim Eu estou pelo after Aqui E Ele fica estável Ele não gasta O combustível Lá Então Isso modificou Achei bem interessante Ao infinito Só que Qualquer curvinha Que você faz A velocidade Vai cair Normal A força G Parece que está Um pouco Menor Então Tem que testar Isso daí No X1 Contra os Vandu Para saber Se vai dar Boa Mas é isso Galera A questão Da FPS Porque eu estou Gravando Mas eu peguei 97 97 Sei lá Como Continua usando 10 GB De RAM E agora Velocidade de cruzeiro Não existe mais Continua com o FPS Bugado Mesmo eles tendo Mudado a engine Então Não posso dizer Que isso é uma Lástima Mas paciência Mas paciência Não sei Se eu cheguei A pegar Alguma missão Aqui Enquanto Estava fazendo O vídeo Mas eu vou ver Isso só depois Então Make whatever Tem que marcar A missão Que eu quero Aqui ECC Repare Repare Pay one tag O preço das missões Ainda continuou Mesmo Ótimo Isso Muito bom Preciso ficar Me descabelando Mas eu já quis Sair da missão Por que não fechou O escano Ah beleza Apertei duas vezes Então ele vai indicar Que ainda Continua igual Não mudou Isso Beleza ECC Prov Então beleza Quanto um travel Continua usando mais Parece que aumentou Um pouquinho E não modificou Só achei estranho Agora você ter Essa visão Da nave Aqui Uma visão Um pouco Estranha Bugada Pra falar a verdade Mas espero Que eles melhorem Que a engine Venha aí Pra agregar Valores Certo Bom galera Eu vou ficando Por aqui Não vou matar Nenhum Pirata Ali Ó tem um pirata Ali falando isso O cara De Cutlass Não sei se ele está Enfrentando Os Inbegos Ninetale Cutlass Tem uma Cutlass Pirata Ali Vamos ver se eu consigo Bater nele Antes de travar O jogo Aqui E tem outro cara Lá longe Ah eles mudaram O nome Pode ser que Esses caras Sejam piratas Ou não Mas nunca Saberei Porque está Ninetales Mas enfim Vamos dar uma acelerada Aqui Vamos ver Qual que é Do esquema Eu vou tentar matar Aqui Só pra ver Se chegou A mudar Alguma coisa Assim Ou não Eu estou com as armas Bem nada a ver Aqui Vou ter que Eu não sei Se eles estão Se matando Ali Bom Está Alaranjado É porque É pirata Então Tem que matar Nossa Está nojento Isso aqui Cara Impressão É porque Eu estou usando Umas armas Bugadas Mas Modificaram Os mísseis Da Hornet Sério Modificaram Os mísseis Da Hornet Agora Tem que esperar Alocar Então Tá É Está Meio Diferente Cara Os pvp Aqui É Modificou O jeito Do Game Não tem mais O esquema De super aquecimento Das armas Posso ficar Atirando Infinitamente Então É galera O fps Está bem Ruim Aqui Isso porque Eu estou Tudo no full No ultra Alguém Alguém Me inventa Tira Aqui O chat Ficou em cima Do O chat Ficou em cima Do negócio Ficou muito ruim Isso Porcaria Cara Quantas Naves Tem que detonar Aqui Não para De aparecer Nave Vou ter que fazer A minha missão Que é pegar O bagulho Enfim Eu acho Que eu estou Com um Míssel Infinito Bom galera Eu vou vir com o vídeo Estreando a versão Eu acho que ele Explodiu Eu não consigo ver Mais Como é que está O status Das minhas armas Lá Explodiram E eu nem vi Cara Você não consegue Ver Como é que está Teu escudo Você não consegue Ver Como é que está Teu armas Se você está Apanhando Se você está Não apanhando Então assim Vamos ver Na vandu Eu tenho que trocar Minhas armas mesmo Mas vamos ver O que vai dar Achei que o pior Está um pouquinho Mais difícil Tem muito mais Nave pirata Ali Não sei se essas Naves até Que explodiram Eram pessoas Mas tudo com o mesmo Nome Era pirata Né Nine Tales Né Conto de Nove caudas Raposo De nove caudas Mas enfim Galera Acho que é isso Aqui eu acho Que não vai carregar O jogo Porque ele está Bem bugado Então Minha avaliação Não foi Né Mas continua otimista Não foi Das melhores Espero que o jogo Não tenha travado O vídeo E acho que é isso Cara Ó Bugou o vídeo Vamos ter que dar Saída pro menu Simples assim Coloquei as opções Ali do Toglet Não mostrou nada Você não consegue Mais ver O que você Enxergava Antes De escudo De motor Você não tem Mais os painéis Pelos atalhos Que porra é Esquer Ó Eu tô morto No espaço E ainda tô Tava bugado Eu tava morto No espaço Deu tela preta Tipo Whatever Não dá nenhuma opção Depois que você morre Uma falha Bem grande Isso Certo Vamos tentar voltar Aqui pra Crusader Só pra ver Se eu tô morto Se a nave Vai demorar Três minutos Pra nascer Era só Um teste Mesmo Esse daqui é um vídeo Só pra mostrar Eu vou voltar mais Com o live stream Do que mudou Do Star Marines E tudo mais Eu achei estranho O áudio das armas Vou ter que Colocar a build De armas Correto E tal E é isso Se você gostou Do vídeo Curto Compartilha E se inscreva E eu falei Que esse vídeo Realmente ia demorar Agora eu só quero ver Se eu perdi Ali a questão Da nave Se vai demorar Pra ela ressuscitar A nave E etc Porque eu achei Bem falhado Você não vê Os escudos Baixando Você não consegue Ver mais o dano Que você tá causando Na pessoa Ou o dano Que você tá recebendo Então eu achei Bem estranho Isso Sabe Muito estranho Na verdade Sendo que Antes funcionava Sabe Ou eu que não Ativei E tem que ativar Mas eu coloquei Ali as coisas No chamado Toglit Ou no glass Ali da nave No glass Do capacete Mas infelizmente Cara Não sei Se aquilo lá Era pirata Que ficava vindo Toda hora Toda hora Toda hora Ou são Alguém me trollou Ali Mas eu não conseguia Ver o dano Da minha nave O chat Lá em cima Atrapalhou Pra caramba Eu tava com os escudos Tudo Alto Não vi Mas eu vou ter que assistir Esse vídeo De novo Pra ver Se os escudos Baixou muito rápido E etc Eu vi que eu tava Tomando dano Um pouco Por questões Do próprio É Digamos assim Ele não avisa Que eu tava morrendo Mas você vê Que tá O escudo Piscando Ali No painel Frontal Ali Na 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 Como é que é o nome Do cockpit Achei que o jogo Tá demorando Bastante Pra carregar Ele não era assim Mas Pelo simples fato De ter caído Pra 30 fps E antes Eu entrei no jogo Falei Caramba Entrei no jogo Tá sem fps Eu vou começar A gravar agora A galera vai ficar feliz E não deu outro O jogo caiu Pra 30 fps No PU Cara Então Tipo Mesmo que Tenha mudado E colocado No É Num negócio melhor Deu ruim Entendeu Tô com uma nova missão Aí Mas Cara Missão de fazer reparo E objetos Não deu muito boa Não Até Tá meio lagado Cara Esse negócio Aqui Beleza Vamos ver O que aconteceu Com a minha nave Toda ferrada Lá É Jogar assim Na arena Lá Vai ser Usado Vamos ver Aqui Ah Não tá zoada Não Legal Balanço Corrente Eu tô com 2750 Auek Cara Eu tava Com bem mais Dinheiro Então Jogo Meio que Me roubou Sério Cara Era Aqui Que fazia Pra ver Ó Que legal Chique Você Garotinho Sem pescoço Não tem A parte Que faz Voltar Ah Voltou Aqui Tá É É Estranho Cara Eu tava Com bem Mais Alpha UEC Mas Enfim Eu farmo Tudo de novo As missões Ali Não são Difíceis Só Eu que Tenho Que Rearmar Minha Nave E Tudo Mais E Fazer Os Vandu Bom Galera Acho Que Era Isso Esse Painel Zinho Aqui Tem Um Painel Aqui Opa Porcaria Essa Arma No Lateral Ali Muito Legal É Você Também Tem Um Mapa No Meio Assim Se Você Tiver Em Pt Né Grupo Mas Enfim Não Tô Conseguindo Liberar Aqui Pra Mexer O Mouse Cara Na Tela Se Bem Lembro Como É Essa Porta Enfim Uma Tecla Aqui Vai Funcionar Mesmo Bom Era Isso Que Eu Mostrar Pra Vocês Ah Legal Agora Ele Tá Conseguindo Deitar No Chão E Fazer Um Esquema Aqui Aqui Ó Sim Que Bizarro Tipo Ó Cara Tô Olhando Aí Vocês Vão Pra Dar Tiro Mas Enfim Era Isso Que Queria Mostrar Aqui Pra Vocês Eu Vou Ficando Por Aqui Até O Próximo Vídeo E Falows Que Triste Cara Não Ter Funcionado E Ter Ficado Dando Tanto Erro Assim